Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tutorial de maquiagem muito especial. Me inspirei na maquiagem da Katy Perry, que ela fez para os shows aqui no Brasil. Dei uma olhada no Instagram, fiquei louca com a maquiagem que ela fez. E resolvi reproduzir. Na verdade, me inspirei, tentei fazer da minha forma. Tá muito fácil de fazer, eu amei o resultado final e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos começar. A gente vai começar com a pálpebra limpa e a pele feita. Eu passei corretivo e pó. E a gente vai começar com uma sombra rosinha bem clarinha com o pincel de esfumar. E eu vou marcar ela no meu côncavo. Eu vou fazer isso porque a sombra rosa é muito forte. E eu sempre gosto de fazer uma base um pouquinho mais clara para ajudar no esfumado e ficar também um resultado mais natural. Depois eu vou vir com a sombra do lado, que é um pink super vibrante. Se você não tiver um pink vibrante igual a esse, você pode usar um blush, tá? E o que eu vou fazer com o pincel fofinho, eu vou passar essa cor em toda a minha pálpebra móvel. E vou trazer até o côncavo e esfumando. O legal desse pincel é que você já aplica e já esfuma ao mesmo tempo. Eu achei que não estava rosa o suficiente, então eu vou usar outro rosa que eu tenho, que é ainda mais intenso, e passar por cima com esse mesmo pincel. Essa sombra que eu apliquei tem leves brilhos dourados, mas acabou aqui na pele e pareceu tudo mate. Agora eu vou pegar uma sombra bem clarinha opaca. Vou usar ela para iluminar embaixo da minha sobrancelha e também no quentinho interno dos meus olhos. Agora eu vou usar um pigmento rosado, meio dourado. E vejam só, derrubei ele, gente! Eu vou passar por cima dessa sombra rosa. E como esse pigmento é bem fraquinho, ele acaba saindo, eu achei mais fácil aplicar com o dedo, tá? Não precisa usar fixador, porque é para ficar algo mais suave mesmo. E aí você vai pegar um glitter dourado ou uma sombra dourada com bastante brilho que você tiver, e a gente vai passar na primeira metade da pálpebra. Então, na verdade, eu deixei o cantinho de fora e apliquei meio que no centro, deixei o cantinho de fora dessa sombra dourada. Na foto eu não consegui ver bem, eu conseguia ver que tinha um brilho dourado, mas eu não sabia ao certo se estava em toda a pálpebra ou não, então eu apliquei dessa forma. Aí eu vou vir com um pigmento bem perolado, pode ser um pigmento prata também. E eu vou umedecer o meu pincel para ele ficar mais forte, e eu vou passar no cantinho interno do olho e vou juntar com aquele glitter dourado que a gente já tinha aplicado na pálpebra. Agora eu vou usar um lápis de olho super roxo, você pode usar uma sombra também se você quiser. Eu vou começar aplicando na minha linha d'água, que ficou bem fraquinho, e também debaixo dos cílios, então rente aos cílios inferiores. Pode fazer um traço bem grosso, porque é para ficar bem roxinho mesmo, bem marcado. Vamos usar o delineador para dar acabamento, eu vou usar esse delineador, que é o meu delineador preferido. Eu acho que o delineador em caneta é muito mais fácil de fazer o traço de gatinho. Eu fiz um traço mais fininho, mas se você quiser, você pode fazer um traço mais grosso. O delineador da Katy Perry estava bem grosso e bem marcado. Vou aplicar também máscara de cílios, bastante máscara de cílios, tanto em cima quanto embaixo, antes de aplicar os cílios postiço. E como sempre, vou usar o meu cílios postiço querido. Eu achei que essa maquiagem deu todo o efeito com os cílios postiço, ficou muito bonito, muito diferente. E eu colo ele com a ajuda de uma pinça, tá? Agora vamos para o rosto. Eu vou pegar um pó de contorno, vou misturar esses dois tons para ficar mais natural. E eu vou aplicar aqui na lateral do meu rosto, embaixo das minhas maçãs do rosto, fazendo bem o contorno mesmo. Eu não vou fazer nada muito marcado. Vou aplicar também na minha testa e na minha papadinha. E também com um pincel mais fininho, eu vou fazer levemente o contorno do nariz, como sempre, sem deixar marcado. E aí eu peguei um blush bem rosa para usar. Pode ser sombra, pode ser blush. Peguei com um pincel bem fofinho. E o blush da Katy Perry, ele é bem em cima. Ele é quase que encostando no olho, como se fosse no lugar do delineador. Eu achei bem esquisito, mas depois eu acabei gostando do resultado final. Então eu fui aplicando bem aos pouquinhos e deixei bem suave mesmo, porque era a primeira vez que eu usava blush nessa região e eu achei um pouco estranho. E para finalizar o rosto, eu peguei um iluminador rosado. Você pode usar o iluminador da sua preferência. Esse é maravilhoso. O reflexo dele fica rosa. É um rosa meio violeta. Muito lindo. Eu apliquei por cima do blush, onde eu tinha aplicado, que era o lugar do iluminador. Virou uma bagunça. Apliquei também em cima do nariz e no vezinho da boca. Para finalizar, vamos usar o meu batom, o batom de One. Cara, esse batom é muito parecido com o que a Katy Perry usou. Sério, é surreal. Ele é um batom líquido bem rosa. E em mim ele fica um pouquinho mais quente. Mas tem uma amiga minha que usa e ele fica um pouquinho mais frio. Então depende do tom da sua boca e do tom da sua pele. Vou finalizar com ele. Você pode usar o batom da sua preferência. E essa é a maquiagem. Esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa maquiagem colorida. Amei me inspirar na Katy Perry. Achei que ficou muito divertida, muito legal. Adorei essa combinação de cores. Essa sombra rosa com dourado. Se você também gostou, por favor, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E de me acompanhar lá no Instagram, é pripoca23. Então é isso. Um beijo enorme para vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.